E ai gente, beleza? Boa noite e volta pra mais um vídeo aqui no canal E dessa vez o Episódio 2 Nossa sede The Legend of Zelda Frostwords Bom, agora continuando aqui Eu vou com a cor vermelha Ah gente, desculpa se eu tava falando muito baixo É que tipo, os... Os povo da minha cara foi dormir agora Do fogo pra eu tô com formiga Boa, minha garrafa dorme então Eu tenho que falar meio baixo Mas como eu tô falando, eu tô perto da câmera então Imagina minha pessoa linda que dá pra... Captar bem minha voz né Bom, vamos aqui então Nossa, parece amor de rupia Olha gente, lembrando que tipo, por mais que um dos objetivos Seja coletar rupia Eu não quero me focar muito não Me coletar as rupias, tá? Mas dá pra focar mais Ai, deu, olha que maravilha Ai deu sim, deu sim Opa Tem que tomar cuidado nesses foguinhos aqui Que isso Queima né, afinal Furo E como todo fogo Ele queima Ah não, só tem rupia ali então Não vou pegar não Pão, pum, 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 pum Ou demência Ou demência 2 Ou demência Meu Deus cara, tipo, muito demente Ah galera, eu tava pensando em trazer série de Resident Evil Demencionaries 3D aqui pro canal O que vocês acham da ideia? Bom, eu Outra coisa que eu pretendo fazer também né Que eu tô pretendendo fazer um monte de coisa agora que eu consegui gravar 3DS É jogar com o Nick, sabe? O Nick, minha parceria Nicholas Theodoro Do canal O Gordo Supremo Como Ele foi chamado um dia Um único dia Naquele dia Não aconteceu nada Nossa cara, só tô eu aqui Tão escuro Só tem uma luz acesa aqui Grava mesmo, tá atrapalhando aqui na gravação Ih, eu não faço a mínima ideia onde que eu tenho que ir nesse tal Tô viajando aqui Meu Deus, onde que eu entro? Ah, é aqui Ah não, pera Esse bicho é o seguinte ó Você pega de um lado e vai do outro e puxa Bom, é... Eu tirei um pouco o som porque Pera Não sei como que mata esse bicho aqui Ah tá, é assim ó Você agride ele Você ataca ele Você joga ele pro teu amigo Aí teu amigo vai ó Pega, pega Pega Ganhou ele, Felipe Pega Enfim Eu sou burro Eu sou burro Exo burro Vai filhão Vai e mata É assim que mata Ainda bem que eu lembrei Meu Deus, é aquele bichinho do Metroid Eu não sei como que mata ele Acho que é na banda espadada mesmo Espero que seja, né Minha vida aqui não tá muito boa, não Vem, filhão Tá, gente, não tá adiantando Vou dar uma pedrada Eita Putz, é uma rupia preta ali Vou morrer Morri 50 rupias pra reviver Eu posso fazer isso, me custará 5 rupias Eu juro, eu não faço a mínima ideia Como que mata esse bicho Deixa eu ver aqui Será que eu tenho que tacar ele ali no... Eita, meu Deus Peraí, sim Será que é assim? Meu Deus, tô quase morrendo Putz, ele me obrigou a ficar na parede Mas, galera, eu juro, eu não faço a mínima ideia Como que eu mato esse... Matei Uau Qual morri aqui? Será que tem uma fairy aqui? Ah, tem, 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 tem Peguei Ah, esse bicho aqui eu tenho que bater na banana dele Sem malícia, por favor Ou não, né Só agredir ele Não sei, né Eu não faço a menor ideia Eu fiz uma banana ali Sem malícia, por favor, novamente Aí, um AQ Eita, tá vendo um barulho estranho aqui Nossa, eu já esqueço Pronto Aqui nós temos um hardware container Amiguinho, vai do outro lado Obrigado, amiguinho É que eu completei Ganhei 150 rupias Vou sair aqui Vamos lá Aqui tem escudo Não sei porquê Ah, tá Vem por causa disso Aqui o negócio é assim, então Você tem que assinar Rebeldia Passar aqui, ó Aí você apita e o cara vem correndo Olha, ó Minha roupa é dourada Não posso me encher Por que que serve Tudo bem Ah, esse bicho é o seguinte, ó Ele vai vir boladão com você Aí você ativa escudo Você não quebra nessa porrada Nossa, cara Nada não Mas parece que ela trata Alguma espinhosa no Mario O casco dela, pelo menos Não parece? Cara, daqui a pouquinho já Eita Daqui a pouquinho já vou ter que Parar a gravação Porque, como eu disse O máximo é 10 minutos Eu vou dividir por partes Pronto Vamos lá Eita, que susto Aquele bicho na sala Na minha frente O que tem pra cá? Eita Ah, tem fogo Ah, posso Uma passagem Cuidada Aqui, eu posso passar por aqui Vai, filhão Pongas Olha, minha vida Tá no Tá no fim E não quebrou Eu não sei por que tem que vir pra cá Mas tudo bem Se liga Ah, matei Se liga Trouxa Eu acho que tem alguma coisa por aqui Assim, eu não sei Tomara que tenha Porque Se eu vir aqui pra nada Vai ser triste Ah, é triste pra mim, né Porque Bom Eu posso entediar vocês Fazendo isso também Ah, eu juro Eu não lembro Tipo, já faz um tempo Já que eu terminei esse jogo Mas eu já não lembro Aqui, eu acho que é um baú Minha dinheiro pra caramba Se eu não me engano Eu tenho que fazer alguma coisa Deixa eu ver Ah, eu acho que Eu acho que eu tenho que liberar Esses dois burgos Pra um dele Até ter uma chave Alguma coisa assim Deixa eu ver Aí eu falei Isso aqui eu devo ter rupe Calma aí Esse negócio de vermelhamento Dano na nossa espada Você tem que ficar atento Olha o tempo Aqui do 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 Pode usar essa chave Não tem lugar pra usar a chave Tá Tá aqui Tem que ficar atento Atento Ao tempo Meu Deus, cara É muito difícil Eita Tem um bicho na lâmpada Aqui Ela morreu Ela morreu Tem que ficar atento Ao tempo Para que não Acabe a gravação Tipo do nada Bom Falta 50 segundos Pra Pra gravação Eu não faço Minha olhada Eu vou tacar no fogo Morri Puts Revive Pega Pega o bicho Taquei É, ó Acho que eu tenho que explodir Bom Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês gostarem Dá o tempo, tá quase acabando aqui Se vocês gostaram Dá like Favorito do vídeo Se inscreve no meu canal Acessa os canais na descrição Da minha parceria Deixe nos comentários Se é que é aqui Minha que grava o Pokémon X Eu tenho X Ele tem um Y Bom E se vocês querem que eu faça Série de algum outro jogo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado É isso XA